A CIDADE NO BRASIL Batucan liderou seus guerreiros pelas planícies, atraindo o rei húngaro para um local de batalha longe da segurança de sua cidade. Enquanto os húngaros se afastavam para se reagrupar do outro lado do rio Sayo, os mongóis se preparavam para atacar. O general Subutai logo chegaria para se juntar a Batu, tendo escoltado o acampamento mongol até o local da batalha. Enquanto o Khan esperava seu general, a vanguarda mongol sondava a ponte ao norte. Do outro lado da ponte, os soldados mongóis se viram em desvantagem imérica e bateram em retirada avançada para longe da embosca. O? 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 Os mongóis se aproximaram do rio Sao e descuidaram. Descobriram uma passagem estranha. 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 Ao chegar no local da batalha, o General Subotai avaliou rapidamente a situação. X-Plotai avaliou rapidamente a Vai, deixa eu. E aí? 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 E aí E aí? E aí 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 E aí? E aí E aí E aí E aí? E aí E aí E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí E aí? E aí E aí? 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 E aí E aí? E aí 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 E aí? E aí 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 E aí